Maconha é romântico para fumar maconha? Não, você tem que ter medo disso não. Porque se você gostar de maconha, filha, o que você vai fazer para ter maconha depois não importa? Ninguém faz uso da droga pelo mal que ela causa não, mas pelo prazer. Você pode ter vários motivos para experimentar a droga. Aí pode ter a pressão de grupo, pode ter a curiosidade, pode ter o prazer que a droga dá, pode ter vários motivos. Agora, nenhum deles é um mal que ela causa. Não deixe muito. Não deixe de ser desibado. Piramizinho. Piramizinho. Sabe o que é o problema, professor? O pessoal chega preso e fala assim, não vou matar aqui não, porque o crack é ruim. Um orgasmo no céu vai ser ruim, gente. Sabe o que é ruim? E as consequências que vão trazer. O problema de droga do tapão é um mal que é droga e causa. Escuta, foi o problema de droga. Porque você conhece alguém que começou a fumar para morrer de câncer? Então o problema não é o câncer. Você conhece alguém que começou a fazer uso peridofólico para morrer de cirrose? Você conhece alguém que começou a cheirar cocaína para ter uma overdose? Então o problema de droga não é o mal que ela causa. Sabe qual que é o problema dos carros? Sabe qual que é o problema dos carros? É quando a pessoa for um cigarro e a pessoa se relaxar. É um prazer que a droga dá. Nós estamos aqui de dor. Não é de dor? De dor? É sofrimento? De harmonia? Não, né? Prazer, felicidade. Não é isso aí? Isso aí é o que a droga oferece. E quando você vê essa situação aqui, vê uma foto dessa, uma droga que não escolhe por, não escolhe sexo, não escolhe religião, não escolhe classe social, não escolhe nada disso. Chega de caos, simplesmente dá que não limpa a pessoa. Aquele prazer absoluto. Vocês vão lembrar dos meninos lá atrás da lavamento. Os morros cariocas é assim, sujeira e pobreza ao lado do fogo cruzado entre traficantes e policiais. Pequinhos caem na mira. Quase 16 mil menores exercem funções remuneradas para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E um dado mais impressionante. O envolvimento começa aos 8 anos de idade. A atividade que lucra mais com as drogas é o país, é o nosso, é o Brasil. É o único país que tem uma atividade que dá mais dinheiro do que o tráfico de drogas. é o Brasil. Você sabe qual que é essa atividade? Você imagina qual que seja? Não? Corrupção. Agora sim! Esses caras aí, vem com a gente. Vamo lá, pessoal. Pessoal! Esses caras aí, são os que faturam 5 milhões em semana, gente. São esses aí. Hã? Sabrão? Ah, pessoal! Tá que brinca, né? Pega a cocarina, coloca a cocarina dentro da celina, a celina vazia, lógico, né? Pega lá na veia, ó. Puxa o sangue. Dissolveu. Depois dos anos 4, ele manda. Ah, Pé, que é isso? Eu não tenho coragem, não. Vou usar a cocarina dos sangue do outro. Não tenho coragem, não. Quero ver, meu irmão. Não é isso. Porque ele foi preso por essa força. Na época que ele foi preso, estava havendo uma campanha dentro do país, estava havendo uma pressão dos Estados Unidos contra a Colômbia por estarmos dando muita cocaína nos Estados Unidos. Então, o governo da Colômbia tinha que dar uma resposta rápida para os Estados Unidos. Por quê? Estados Unidos estava mandando aerolave para a Colômbia que passava em cima das favoras e jogava o ar lá. E, de repente, a gente encontra lá debaixo daquelas árvores lá, no passeio lá, não é verdade? O camarada está sentadinho lá, enrolando lá e fumando beczinho. É a maioridade. Aí passa eu enviando e vê o camarada lá, só fumando beczinho. O que você acha que nós vamos fazer com o carro? O que você acha? O que vocês acham que vai acontecer? Hã? Não, isso é normal. Nós vamos aposar o carro, nós vamos empassar o camarada e tudo. E aí? Qual que vai ser a nossa decisão? O que nós vamos fazer com o carro? A gente vai fazer isso. Tem que prender a droga. Por quê? Usar droga é proibido? Usar droga é proibido? Não, galera. Proibido não é o uso. Proibido é o porte da droga. Vai com a droga. O que eu achei da palestra é que é uma interação muito bacana entre a Polícia Militar das Gerais e a Escola do Instituto Nacional dos Novos Direitos. Eu acho que isso promove um maior, além de ficar assim, conhecimento das pessoas com a apresentação de informações conhecidas e coisas... Eu aprendi muitas coisas de forma bacana. Eu acho que é muito bacana. E deveria concorrer mais vezes, né? Mais interações nesse tipo. Muito interessante. Parabéns aí à Escola por essa atitude. Parabéns à Polícia Militar, também das Gerais. Por que eu não vejo esse trabalho muito interessante. Eu amo. Eu amo ou não. Eu amo. Eu amo. Eu amo! Eu amo! Eu amo!